Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia, eu sou o Igor Silva, gratidão de estar aqui. O nosso tema agora é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Ontem foi o coração e hoje nós vamos saber como está a cabeça dessa pessoa em relação a você e o que ela vai fazer, tá? Não só vamos saber como está a cabeça dela e vamos saber o que ela vai fazer em relação a você, tá bom? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Opção 1, Santa Sara Kali. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Bárbara. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Antes disso, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Quero mandar alô pra algumas pessoas aqui que estão participando. Andréia Dias, um alô pra Marinete, alô para Elisete, Noleto, Marinete, Osana, Grande Osana, Lúcia, Lúcia Albuquerque, Maria de Lourdes, Márcia Maria, Maria Pereira, Joyce Maia, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Gratidão. Quero mandar alô pra Salvador, mandar alô pro Ceará, mandar alô para o pessoal do Recife, Manaus, Amazonas, Acre, Belém do Pará, muita gente participando do canal. Porto Alegre, Chapecó, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo já é Enigma do Oriente. Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Bom pessoal, vamos ver aqui na opção número 1, Santa Saracali. Lembrando que a opção número 1 e a opção número 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Então, portanto, mentaliza e vamos dar o início aqui. Lembrando a vocês que querem orações, deixe o seu nome, o nome das pessoas, dos seus familiares aí, para o sexto de orações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 1, Santa Saracali. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? E o que ela vai fazer? Vamos ver o que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? E qual será a ação dela, qual será a atitude dela, né? Pra você que escolheu a opção número 1, a cabeça dessa pessoa que você já teve um relacionamento em relação a você, a cabeça dela no dia de hoje é uma cabeça que quer ter uma estabilidade, é uma cabeça que, na cabeça dessa pessoa, ela entende que ela ainda vai ter uma chance com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, pra muitos aí, ela quer uma reconciliação, sim. Está vibrando isso na mente dela, é um desejo de ter uma reconciliação, de ter uma estrutura novamente com você. Por quê? Essa pessoa quer dar um ponto final num ciclo atual que ela está vivendo para poder realmente regressar para os seus caminhos. Veja essa pessoa com muita vontade de fazer isso e concretizando. Por quê? Essa pessoa entende que você é a única pessoa que pode trazer uma estabilidade total para ela. Veja aqui essa pessoa querendo saber tudo sobre você, pretendendo se comunicar com você. na mente dela, ela se faz cobrança, por que ela não está ao seu lado, entendeu? É uma pessoa que acredita que vai ter uma oportunidade e vai agarrar essa oportunidade com total convicção do que ela quer. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão, sim, de ter um retorno para os seus caminhos para a maioria das energias. É uma pessoa que, pela carta do rei de espadas, eu posso garantir para você que, se vocês não estão juntos, vai ter uma grande virada e vocês vão ficar juntos. Por que eu falo isso? A carta rei de espadas fala que essa pessoa aqui quer dar uma virada na vida dela e você representa o maior objetivo dela realmente nesse momento, tá? Veja essa pessoa, já na mente dela, o desejo de ofertar uma estabilidade para você, um desejo de trazer uma notícia importante para você. Essa pessoa tem o desejo de vivenciar momentos muito apaixonados com você. É uma pessoa que tem amor, gosta de você e aqui, para a maioria das energias, eu posso garantir que vocês ainda vão viver algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Acredite você ou não, as cartas aqui estão dizendo que você ainda vai vivenciar algum tipo de relação com essa pessoa, ok? Qual será a ação dessa pessoa? O que ela vai fazer? Pessoal, veja aqui que essa pessoa, movida pelo desejo e acreditando nas possibilidades que estão na mente dela, não vai desistir de tentar voltar para os seus caminhos. Veja que essa pessoa aqui acredita que você é o caminho correto para ela, tá? E ela vai vir até você, sim. Aqui, para a maioria das energias, vai haver uma procura, sim, tá? E não demora, porque essa pessoa tem amor por você, tem paixão, tem desejo. É uma pessoa que descobriu realmente a sua real importância, tá? Eu vejo essa pessoa com mais compreensão das coisas e realmente muito apaixonada. Essa pessoa, ela está mais madura, tá? Por isso que eu vejo ela realmente mudando a forma de agir. Está mais madura, é uma pessoa que sofreu bastante longe de si. Por que eu falo que ela está mais madura? Porque ela tirou um tempo para ela, para ela poder refletir a vida dela, tá? E agora ela realmente, com essa reflexão, ela sabe que você é o caminho. Até porque vocês têm uma ligação muito forte. Você não conseguiu esquecer essa pessoa e essa pessoa também não te esquece. Por isso que eu vejo essa pessoa aqui fazendo uma reavaliação da vida dela sem você e da vida dela com você. E, movida pelo sentimento, essa pessoa acredita que a vida dela sempre foi muito melhor o período que ela estava com você. Por isso que eu vejo aqui, com total certeza, essa pessoa deixando, se permitindo a possibilidade de voltar para os teus caminhos. Pelo menos vai te procurar, vocês vão conversar e vocês vão ter alguma coisa ainda. Claro que são muitas energias. É impossível que combine com todos, tá? Mas a maioria das pessoas que escolheram essa opção aqui, número um, da Santa Sara Kali, essa pessoa tem sentimento por você. Na linha dos pensamentos da cabeça dessa pessoa que passa, passa a vontade de reestruturar a vida dela ao seu lado. Por quê? Porque você faz parte da vida dessa pessoa. Essa pessoa sente a sua energia ainda. Vocês não se desligaram. Pode ter o tempo que for, mas você ainda pensa nessa pessoa e ela pensa demais em você. E, movida por isso que está na cabeça dessa pessoa, ela vai agir. Ela vai se permitir. Ela vai começar a se reaproximar de você, de uma certa forma. Porque essa pessoa, hoje, ela sabe realmente o seu real valor. Ela sabe que tem sentimentos por você. Não é ilusão. Essa pessoa gosta de você. Ela tem aqui total conhecimento, total entendimento que ela errou com você também. É uma pessoa que ela não vai negar o erro que ela teve. Porém, vejo ela realmente querendo muito acertar. Entendeu? Acertar as coisas para que vocês possam, sim, ter uma melhora aí e uma... E vivenciar de novo, né? Essa história que tanto você quer como essa pessoa quer. Entendeu? Para a maioria das energias, você também quer que essa pessoa te procure. E é isso que vai ser feito. Tá bom, gente? Opção 1. Muito forte essa tiragem da opção número 1. Lembrando, se você achou que não combinou com você, assista o outro montinho, né? Que pode completar. Ou faça uma tiragem particular. O WhatsApp está aqui. É o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia também. Especialidade na área amorosa. Quero mandar alô agora para quem? Para Maria do Socorro. Para Vânia José. Quero mandar alô para... Eita, não dá para falar não, hein? Luciana Menezes. Maurina. Quero mandar alô para... Maria da Hora. Leia Prado. Vanderlei Ferreira. Roberto Santos. Carol Estrela. Carol tá sempre aqui com a gente. O Breno. Paula Monteiro. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Aqui tem alô para você também, para você ver como é que o canal é completo, né? Opção 2 é Nossa Senhora de Fátima. Então, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, como anda a cabeça dessa pessoa e qual atitude ela vai tomar em relação a você. Pessoal, quem quiser deixar os nomes para a corrente, para o sexto de oração, deixe aí nos comentários aí, tá bom? Quem ama a Nossa Senhora de Fátima vai dar um amém maravilhoso agora. Viva Nossa Senhora. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você e qual atitude ela vai tomar em relação a você. Mentaliza aí. Quem estiver gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Ontem teve uma pessoa que botou no comentário o seguinte. Ai, mas são sempre os mesmos temas, meu amor. Se você quer uma coisa diferente, paga uma consulta. Entendeu? Tem gente que ainda quer exigir, pessoal. Eu não entendo isso. É muito complicado. É o mesmo tema, mas a energia é diferente. Cada dia é um dia diferente. Entendeu? Eu posso trazer todo dia o mesmo tema, como vários canais fazem, que a energia vai mudar todos os dias. Entendeu? Então, portanto, seja grato pelo que está tendo aqui. Se não está satisfeito, saia do canal, vai para outro canal. Entendeu? No meu canal, mando eu. Não está satisfeito, não está satisfeito, vai para outro canal, gente. Simples. Já falei que eu não estou aqui para quantidade, sim, por qualidade. Negócio de reclamar de música, tal, tal. Aceita o que está sendo prestado para você. Agradeça, entendeu? Não está satisfeito, saia. Botou besteira no comentário, eu vou retirar do canal. Eu não... Eu sou meio pavio curto, pessoal. Não tem essa. Botou um troço lá, eu achei que não está legal, vai ser excluído. Eu não estou nem aí. Eu devo satisfação para as minhas entidades. Eu ajudo quem merece, entendeu? Opção 2. Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa em relação a você e qual vai ser a atitude dela. Tem gente que não melhora a vida porque é uma pessoa ignorante. Ignorante, gente. É porque a pessoa não conhece, não reconhece, entendeu? O valor dos outros. Vamos lá. Opção número 2. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você para você que já teve um relacionamento com essa pessoa aqui? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está insegura, tá? É uma pessoa que está com dúvidas. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, ela precisa pensar com calma e com clareza. Porque a situação que ela está, a pessoa que ela está não a completa, não tem amor, tá? Essa pessoa não consegue te esquecer. E a intuição dela está falando muito forte sobre você para ela. Por isso, essa pessoa já está vibrando uma oportunidade, uma saudade por você. Essa pessoa aqui tem amor por você. É uma pessoa que está conectada a você. A pessoa, ela tem muitos sentimentos por você. E esses sentimentos é muito forte. E a vida dessa pessoa está parada. Ela não consegue prosseguir. Por quê? Falta um pedaço dela. Qual é o pedaço que está faltando? É você. Entendeu? E hoje essa pessoa está começando a perceber que sem você ela não consegue prosseguir. As coisas não estão dando certo, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela entende que a vida dela com você era bem melhor do que a vida atual dela. Por isso, essa pessoa aqui, gente, vai tentar, sim, uma oportunidade para melhorar as coisas. Porque ela está se sentindo sacrificada, não está bem, está prestes a se separar, a situação lá está horrível, ela tenta esquecer o passado, mas não consegue. Você está vibrando muito na mente dela. Por quê? Porque Dois de Copas fala que existe amor. Amor verdadeiro. essa pessoa aqui, gente, e você, para muitos vai haver uma reconciliação, sim. Dois de Copas fala de reconciliação. Vai haver uma harmonia entre vocês, porque vocês se completam. E essa pessoa sabe disso. Está sabendo agora disso. Por quê? Está apanhando da vida. As coisas estão pesadas para ela. Não está dando certo. Ela pode demonstrar em redes sociais, pode falar o que for, mas ela está muito mal, não está bem. e veja aí um impulso amoroso fazendo essa pessoa te procurar. Três de Copas fala de sucesso, fala de amor, celebração, fala também de uma nova oportunidade de comemorações entre vocês. Essa pessoa aqui, gente, vai vir atrás de você, porque hoje está vibrando muito forte o amor. Olha, essa pessoa aqui tentou te esquecer, não conseguiu, vai querer uma nova oportunidade com você e vai vir totalmente mudada, porque existe um arrependimento aqui, tá? Essa pessoa está vibrando muito a sua energia, vocês têm uma conexão muito forte. Essa pessoa vai se movimentar na sua direção, vejo ela tomando decisões, revaliando as suas situações aí entre vocês dois, tá? E querendo ter um objetivo, uma meta que ela vai colocar para ela e ela vai vir atrás de você. Por quê? Para muitos aqui, o relacionamento de vocês tem alguma coisa kármica, tá? Vocês estão muito ligados e eu vejo aqui que essa pessoa tem um sentimento grande por você e esse sentimento grande que vai fazer essa pessoa se movimentar, ter a ação e eu vejo sucesso, eu vejo uma mensagem positiva que essa pessoa vai te trazer aonde a paixão e o romance vão ficar muito aflorados, tá? Você também quer essa mensagem, você também deseja que essa pessoa te procure. Então, o que eu posso te falar, a cabeça dessa pessoa tá vibrando você, tá vibrando uma indecisão e uma decisão a ser tomada e a decisão que eu vejo ela tomando é uma reaproximação. Pessoal, para muitas pessoas aqui, se olhar os comentários, quando eu falo, geralmente acontece. Teve uma moça aí no comentário que fazia já meses que a pessoa não vinha atrás dela, ah, não vem, não vem, eu falei que vinha, ela não acreditou e veio, ontem ela botou lá o comentário dela lá. Então, se você vibrar positivamente, nós conseguimos mudar o mundo, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de pessoas positivas, de negativas já tem bastante. Por isso que quando encosta um eixo desse aí negativo aí, eu já, corto logo, Sara vai. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, especialidade na área amorosa, deixe o seu nome aí para a corrente de orações aí, tá? Salve Nossa Senhora Aparecida, deixe o nome nos comentários. Lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar alô para o pai Rafael lá do Presidente Prudente, para o meu amigo William Girassol, quero mandar alô para todo mundo aí do Japão, Alemanha, Bahia, não, Japão, Alemanha, Portugal, Uruguai, Paraguai, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Quero mandar um alô para quem agora? Vamos lá, Júnior Passini, quero mandar alô para Genaí Ribeiro, Maria Méri, Maria Méri, quero mandar alô também para quem? Érica Garcia, Daniel Souza, Aldair, cadê para quem mais? Vitor, Vitor, Vitor Kobagzi, eita Vitor, Raquel Daniela, Luciana Alves, e César Santos. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos para a opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Viva os pretos velhos, viva as almas também, gratidão por tudo, salve Nossa Senhora Aparecida, vamos ver aqui a opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? E qual atitude essa pessoa vai tomar em relação a você? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? É... Não esqueça da promoção das 5 perguntas, hein? Vocês pediram, ainda está aí. 5 perguntas por um valor simbólico. Muita gente sendo ajudada com essas perguntinhas aí. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora, diga amém nos comentários aí, tá? Vou ensinar uma coisa para vocês. Quando você joga para o universo essas frases, tudo muda, pessoal. Eu quero, eu posso, eu consigo, hein? É... Eu quero, eu posso, eu consigo. Quando você determina essas palavras e age com total sinceridade, pessoal, o resultado é fantástico. Bom, para você que escolheu a opção 3, você nunca teve nada com essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você e qual atitude ela vai tomar? Pessoal, essa pessoa aqui que você tem uma amizade, está começando tudo, eu vejo aqui que a mente dessa pessoa hoje, ela acha você uma pessoa maravilhosa, sedutora, tem muito desejo e muita vontade de estar com você. Tem uma atração física muito forte, ela não demonstra, mas ela quer você, tá? Essa pessoa deseja você. Eu vejo essa pessoa aqui movida pelo desejo se permitindo envolvimento com você inesperado. Aqui, gente, muito desejo sexual. Essa pessoa aqui, ela não quer só sexo com você, mas o desejo sexual é muito forte, entendeu? Eu vejo aqui essa pessoa também querendo um relacionamento sério, tá? É uma pessoa que entende que encontrou o amor dela e vai agarrar oportunidades com você. A carta dos amantes fala que essa pessoa aqui vai aproveitar essa oportunidade com você, eu vejo a paixão florescendo entre vocês, tá? E eu vejo você pensando com clareza em dar uma oportunidade pra essa pessoa assim como ela pensa. Vejo que vai ser um relacionamento com muita estabilidade, com muita harmonia, tá? Eu vejo bons momentos entre você e essa pessoa. Essa pessoa já tá totalmente ligada a você. Tem muito apego, por esse apego ela vai tomar algum tipo de atitude. Qual atitude ela vai tomar? Ela tem medo de te perder, ela sabe que tem que fazer uma escolha e ela vai fazer essa escolha. Escolha não quer dizer necessariamente que ela tem alguém. Ela vai escolher se vai te dar uma chance ou não. Eu vejo ela agindo aqui, tá? Ela realmente tirando a venda dos olhos e se permitindo vivenciar esse amor com você. Ela está com um momento muito de reflexão, tá? E vejo que ela vai opinar por essa paixão maravilhosa, esse desejo. Ela vai tomar uma atitude, ela vai se permitir vivenciar esse amor, essa paixão com você. Porque aqui vocês estão muito ligados, existe muita paixão, existe um desejo muito gostoso, uma coisa fora do normal aí. E vejo essa pessoa se permitindo vivenciar esse relacionamento com você. Aqui, gente, você e essa pessoa aqui se encontraram pra se completar, tá? É uma pessoa leal, ela vem vibrando muito no lado sexual, porém, ela não quer só sexo com você, ela quer uma estabilidade maior, ela quer um envolvimento maior com você. Pode confiar nessa pessoa aqui pra maioria das energias. Bom, lembrando, quem ama a Nossa Senhora, coloca aí, viva a Nossa Senhora, deixe seus comentários aí com o seu nome para o sexto de orações aí, tá bom? Orações, rezas, você escolhe o nome que você quer. lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp está aqui, fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho. Vocês acreditam que tem gente que coloca no comentário aí, dá o seu telefone, quero te ligar, gente, pelo amor de Deus, olha pra tela, e eu falo toda hora o número, 2199-703-7548, fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho. Não é pra ligar, tá, gente, é WhatsApp, bom, vamos lá, quero mandar alô pro pessoal da onde? Do Maranhão, pessoal de Vitória, Niterói, Alcântara, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, quero mandar alô pra Alessandra Ferreira, Givanilda Abade, Raiane Costa, Sonilda, que? Sonilda, Sonilda Duarte, Antônio Costa, que está sempre aí, Tânia Rodrigues, Carla, Josenice, Renata Maria, Cátia Regina, e Fernanda dos Santos. Vamos pra opção 4 da nossa querida mãe Ansan. Salve, minha mãe Ansan. Epa, re Santa Bárbara. Pra quem escolheu a opção 4 da Santa Bárbara, pessoal, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? e qual atitude ela vai tomar em relação a você. Lembrando que a opção 4 é pra pessoa que nunca teve nada com esse ser humano. Uma amizade antiga, uma amizade nova, tá, pessoal? E talvez um futuro novo amor, né? Vamos ver aqui como anda essa cabeça desse ser humano em relação a você. canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, hein? Mentaliza aí. Pessoal, eu tenho tido umas visões com alguns famosos. Eu tô pensando em gravar um vídeo falando, né? Tem um... Eu sonhei com um apresentador famoso aí fazendo uma cirurgia. mas uma coisa muito séria. E é aqui do Rio de Janeiro esse apresentador. Bom, vamos lá. Opção 4 da nossa querida Santa Bárbara, né? Ensan Santa Bárbara. Você nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui, pessoal, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você hoje. Pessoal, essa pessoinha aqui, ela entende que chegou o momento de colher tudo na vida dela e ela deseja colher com você. Ela entende que ela está no caminho certo. Eu vejo ela se empenhando, tá? Pra ter um retorno seu. É uma pessoa que já tá iniciando os planos, tá? De se envolver com você. Vejo aqui através das cartas que essa pessoa ela estava sofrendo mas você chegou trouxe uma grande transformação acabou com o ciclo ruim que ela estava passando que essa pessoa que não estava nada bem não queria se envolver com ninguém mas aí, gente o sol chegou o sol representa você ela é o sol você é o sol ela é estrela independente do sexo quer dizer, você chegou com o seu brilho trouxe felicidade prosperidade amor, harmonia trouxe calmaria trouxe uma direção pra esse ser humano seguir com isso você trouxe pra essa pessoa a esperança a energia e o otimismo do recomeço a renovação da vida vocês estão ligados por uma coleção muito forte essa pessoa te esperava você veio pra completar essa pessoa essa pessoa vai vir até você trazendo uma notícia inesperada ofertando uma estabilidade tudo que ela sempre planejou vivenciar ao lado de uma pessoa você é uma pessoa que merece amor você é uma pessoa amável você vai iniciar uma relação com essa pessoa aonde muita gente que não acreditou na sua capacidade de amar de ter uma família vai quebrar a cara porque você encontrou o amor da sua vida uma pessoa que vai trazer pra você uma abundância de sentimentos uma prosperidade emocional muito forte e o verdadeiro amor é o início de uma amizade que vai virar um grande amor pessoal porque toda relação se tivesse amizade não haveria tanta safadeza essa pessoa está vindo na sua vida pra te fazer um ser humano melhor pra aprender com você também e para que vocês possam se vivenciar tudo que você sempre desejou aqui gente eu posso falar pra você sua vida amorosa vai entrar numa nova etapa essa pessoa está pensando muito nisso ela está vibrando tomar atitude pra fazer isso e tudo que você que está vendo esse vídeo agora sempre esperou vai acontecer agora por isso que você não deu certo com ninguém você estava sendo preparada pro melhor e o melhor chegou agora pra você pra maioria das energias o melhor chegou agora pra você seja feliz valoriza quem te valoriza viva com amor tenha prosperidade amorosa e mantenha segredo fale menos da sua vida porque a maioria das pessoas que escolheram a opção 4 da Santa Bárbara falam muito quer ajudar todo mundo tem coração muito bom tem muito excesso e tem muitas pessoas espertas aí então quer dizer sua vida particular pertence a você só guarda só fale quando você concretizar e muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui eu vejo uma grande mudança na área financeira também uma estabilidade chegando tá o jogo é de amor mas eu vou falar o que está sendo pedido pra falar a Santa Bárbara que corresponde a Yansan é deusa do vento deusa do trovão você sofreu você passou por muita coisa você foi desacreditada você foi humilhada ou humilhado só que eu falo pra você transformação nos seus caminhos Yansan trazendo pra você o melhor agora então portanto agradeça desde já coloca nos comentários aí agradeça eu quero eu posso eu consigo obrigado Yansan deixe o seu nome pra corrente aí para o sexto de orações salve Santa Bárbara salve a Yansan e viva esse amor como você nunca viveu você vai ter a melhor pessoa ao seu lado esse é o canal Enigma do Oriente a minha eterna gratidão a todos vocês que fazem o nosso canal um dos melhores canais da internet obrigado pessoal seja bem-vindo ao canal Enigma do Oriente